Olá, meus amigos do YouTube! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Bem, pessoal, antes de eu começar, quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu joinha, compartilhe, venha fazer parte da minha família, onde eu faço os vídeos diversos, diferentes, tem até artesanato, em patchwork, crochê e leituras de livros. No momento, eu estou lendo Dom Casmurro de Machado de Assis, tá bom? Então, hoje, mas hoje eu vou falar uma coisinha, hoje é uma conversa que eu vou ter com vocês, meus amigos. Bem, você já teve medo? Medo? O medo, ele te paralisa. O medo não te deixa fazer coisas. O medo é bom, um pouquinho de medo é bom. Porque aquele que não tem medo nenhum, pode ter consequências graves também. Mas o medo em demasiado, ele pode te paralisar. Pode deixar você ficar inerte numa situação, ter vontade de fazer coisas, mas devido ao medo, não faz. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu já tive muito medo. Já tive medo de barata. Aliás, tenho muito medo de barata. Mas é o único bichinho que eu mato, gente. Porque eu não mato formiga, eu não posso ver alguém falando que matou uma galinha, que matou... Se eu entro num canal e vejo que a pessoa falou que matou uma galinha, eu não vejo mais aquele canal. Então, eu sou inversa à morte. Não gosto de falar que matou alguma coisa. Então, mas barata é um bicho que não dá. Não dá, transmite muita doença, não dá. Então, eu já tive muito medo de barata. Tenho até hoje. Já tive medo de altura. Tenho até hoje. Já tive muito medo de andar de avião. Tenho até hoje. A minha primeira viagem de avião, eu fiz sozinha. Não senti um pingo de medo. Mas em outras viagens, aconteceram coisas, pane nos aviões, que me fez até medo de viajar de avião. Mas eu viajo. Eu enfrento os meus medos. O que mais que eu tenho medo? Medo de barata, de altura, de elevador, de andar de avião e de dirigir. Você tem medo? Então, hoje o vídeo é pra você. Pra você que tem medo de dirigir. E isso te paralisou. Bem, eu dirijo já há muitos e muitos anos. Eu dirijo há mais ou menos uns 30 e poucos anos. Quando eu quis tirar a carta de motorista, foi por uma necessidade. Eu trabalhava em dois hospitais. Então, muitas vezes era muito dificultoso. Eu saí correndo de um hospital. Tinha apenas ali uma hora pra sair de um hospital e chegar no outro. Tinha que pegar, às vezes, até duas conduções. E era uma correria danada. E muitas vezes acabava chegando atrasada. Então, é muito chato você chegar num plantão atrasada. Porque o colega que tá ali de plantão, vê a hora que você chega pra ele poder passar o plantão. Porque enquanto você não chegar, o colega não pode simplesmente dar tchau e ir embora. Ele tem um paciente ali pra ele cuidar. Ele é responsável por aquele paciente. Então, tinha que me esperar chegar pra poder ir embora. Então, isso foi me deixando muito triste, muito chateada. Porque eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Então, eu comecei a pensar, vou tirar a carta. Eu vou dirigir, vou comprar um carro. Porque aí eu vou ter mais tempo de sair de um hospital pra ir pro outro sem grandes correrias. Só que quando a gente é jovem, a gente fala, ah, vou tirar a carta. Parece que é a coisa mais simples do mundo. Vou tirar a carta, no outro dia já sai dirigindo. Não é bem assim, não é mesmo? A gente precisa em tudo na vida. Precisa de um tempo pra você ir adquirindo prática. E dirigir é uma responsabilidade muito grande. Então, de início, eu trabalhando em dois hospitais, consegui ali juntar 50% do valor do carro. Não era um carro novo, era um carro usado. E dividir o restante em sete prestações. Sete cheques predatáveis. Bom, comprei o carro. Aí que eu tinha que trabalhar mais ainda, que eu tinha mais uma responsabilidade, que era de pagar o carro. Pessoal, eu comprei o carro, só que o meu pai não me deixava dirigir. Ele tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo. Então, ele começou a me levar, ia me levar, ia me buscar. Levava minha filha na escola, ia buscar. Então, até que um dia, eu me mudei. Aí eu tive que enfrentar sozinha. Com muito medo, as pernas balançavam, tremiam. Quando eu chegava no hospital, eu quase não conseguia descer do banco, porque de tanto que as minhas pernas tremiam. Minhas pernas batiam, uma na outra. Mas eu ia na primeira e na segunda. Na primeira e na segunda, não saía daquilo. Mas enfrentei. Bom, estava indo muito bem. Até que um belo dia, eu estava saindo de casa e um vizinho me pediu uma carona. Só que eu morava num lugar onde tinha um cruzamento. E eu, conversando com esse vizinho, não prestei muito atenção. Na hora de fazer o cruzamento, eu bati num carro que vinha vindo. O estrago foi grande, tanto do meu como do outro carro. Só que também não fui eu que tive só culpa, porque o carro vinha muito acelerado. Porque eu não vi esse carro. De repente, ele estava na minha frente e bati nele. Só que ambas das partes teve culpa, no caso. Nisso, vinha vindo um carro de polícia. Eu falei, nós descemos, eu desci do carro, meu vizinho desceu junto comigo. E eu falei para o motorista do outro carro, vamos fazer um boletim de ocorrência. Eu não tenho seguro, naquele tempo era tão raro a gente ter um seguro de carro, principalmente carro usado. E pelo jeito, nem ele. Ele não tinha seguro e acho que a documentação do carro dele também não estava certa. Porque ele não quis. Não, 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 a gente resolve aqui mesmo, vamos resolver nós mesmos aqui. E não deixou, não quis fazer o boletim de ocorrência. Tiramos logo em frente, já tinha uma oficina de carro. O meu carro ficou tão destruído que não dava nem para tirar do lugar, teve que guinche, tirar o carro dali. Eu sofri uma batida no joelho, mas não foi nada grave. E eu só senti, viu, sangue depois que tudo passou, que eu fui ver que estava machucado. Bom, deixei o carro na oficina, meu pai foi lá, conversou, arrumamos o carro. E o motorista do outro carro sumiu. Eu peguei, ele não me deu o telefone, ele, eu teria que pagar o conserto do carro dele. Aí, ele não deu sinal de vida. Passado-se algumas semanas, ele me liga. Olha, mandei arrumar meu carro e ficou tanto. Era um absurdo. Acho que ele tinha feito ali, tudo que, era um carro bem velho. Tudo que acho que precisava fazer no carro, porque o carro dele foi menos destruído que o meu. Tudo que precisava fazer no carro, acho que ele colocou ali, deu um valor muito alto para mim. Eu falei, não, esse valor eu não pago. O senhor traz o carro no meu mecânico, que nós dois juntos, nós vamos avaliar, vamos ver quanto que vai ficar. E ele não trouxe. Só que aí, ele começou a me ligar, frequentemente, começou a me ameaçar. Falava para mim que se eu não depositasse o dinheiro na conta dele, ele sabia onde eu morava, ele sabia quem eram meus pais. E começou a me ameaçar, de várias maneiras. E isso foi prolongando, foi prolongando. Foram meses nessas ameaças. E eu sempre falando que não, que dessa forma eu não queria, que então eu ia na delegacia e eu ia abrir um boletim de ocorrência. Só que eu não tinha dados nenhum desse homem. Eu não sabia quem era esse homem. Eu não tinha chapa, o número da chapa do carro dele. Não tinha nada desse homem. E isso foi se passando. Até que um dia, um médico que eu trabalhava com ele, ele era capitão do exército. E eu contei. Ele me viu assim, muito nervosa. Ele perguntou, está acontecendo alguma coisa, marido? Eu falei, está, doutor Harold. Aconteceu isso, isso, isso. Ele já sabia da batida do carro, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ele falou, olha, essa pessoa está me ligando, está me ameaçando. Eu falo um preço muito alto, eu sei que não é isso. E esse preço eu não tenho condições de pagar e ele está me ameaçando. Ele falou, me dá o telefone desse homem. E eu tinha o telefone desse homem, pelo menos eu tinha. Passei o telefone. O Dr. Harold pediu para eu sair da sala. Ele simplesmente pegou o telefone, fez uma ligação. Quando eu voltei, ele me chamou, ele falou, olha, ele não vai te aborrecer mais. Fique tranquila, que ele não vai mais te aborrecer. Não sei o que eles conversaram. Ele era um capitão do exército. Não sei o que eles conversaram. Graças a Deus, nunca mais esse homem me ligou. Um dia, como tudo nessa vida se encontra, dizem que até as pedras se encontram. Um dia, eu além de trabalhar no hospital, já nessa época, eu dava aula à noite. Eu dava aula de física à noite. Eu sempre trabalhei muito, gente. Então, eu trabalhava na área da saúde, de enfermagem, como técnica em enfermagem. E à noite, eu era professora dando aula de física. E eu entrei na sala dos professores e ia ter uma reunião com um sindicato. Quando eu estou lá sentada, eu e outros professores, ali, estar conversando, esperando o pessoal do sindicato chegar, quem que entra com uma pastinha debaixo do braço e fazia parte do sindicato? O bendito do homem. Quando esse homem me viu, eu acho que se tivesse um buraco, ele teria entrado dentro. Fizeram a reunião ali, ele pouco falou. De vez em quando, eu olhava para ele e ele de cabeça abaixo. Porque se a pessoa se eu denunciasse ele, ali no sindicato, o que ele fez comigo, ele não imaginava que eu era professora e eu também não imaginava que ele fazia parte do sindicato dos professores. E, bom, passou. Esse pedacinho da história, eu quis contar para vocês o que aconteceu comigo. Só que aí, o carro ficou pronto, o carro ficou lindo, maravilhoso. Ficou pronto o carro e eu fui pegar o carro na oficina. Quando eu vinha vindo para casa, eu paro no farol. Quando eu paro no farol, vem um outro e me dá uma cacetada atrás. No dia, gente, que eu tirei o carro da oficina, vem um doido, o farol fechado, eu parado no farol e me cacetou atrás. Gente do céu! Com esse eu não tive problema, graças a Deus. O carro voltou no mesmo dia para a oficina. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou, Uai, mas cadê o carro? Você não veio de carro? Porque eu contei a história. Eu contei em pranto a história para ela. O cara apagou o conserto, bateu atrás, estava parada. Apagou o conserto do carro. Só que então, eu não tive, eu nem fui buscar mais o carro, nem no conserto. Quem foi buscar foi meu pai. Meu pai ficou com o carro, fazendo as mesmas coisas, de me levar para trabalhar, de levar minha filha para a escola. E durante muito tempo foi assim. Até que eu perdi meu pai. Meu pai foi embora. O papai disse, eu chamou ele. E eu tive que enfrentar o meu medo. Eu tive que enfrentar o meu medo. Porque eu já não tinha mais ninguém que dirigisse para mim. Ninguém que fizesse para mim, eu queria que meu pai fazia. Aí, com muito medo, eu precisava. Eu punha, ah, um dia eu fui à missa. Eu sou católica, como todos sabem. Sou muito religiosa. Tenho muita fé em Maria. Maria para mim é a mãe de Jesus. Depois de Jesus é Maria para mim. Eu estava na missa. E o padre, num sermão, o padre começou a falar sobre medos. Aí, eu gravei bem quando o padre falou assim. O medo te paralisa. O medo não te deixa ser feliz. O medo faz com que você estaque. É como uma estaca que te prende naquele lugar. Tenha fé. Acredite em Jesus. Coloque os seus medos nos braços de Jesus. Peça para ele, se ajoelha. Ore. Peça para ele te livrar desse seu medo. Parece que aquilo era para mim, gente. Foi para mim. Era para a igreja toda, mas aquilo foi para mim. E eu peguei aquilo e eu saí dali e falei, não, amanhã eu vou trabalhar de carro. Amanhã eu vou. Porque eu fazia uma vida, gente, o carro parado ali na garagem e eu não tinha coragem de pegar. Eu fazia uma vida de doido, correndo, que nem louca. Ia para o hospital, saia correndo do hospital, tinha que pegar um trem, tinha que pegar mais um ônibus. Chegava no outro hospital cansada, esbaforida. E naquela correria toda. Eu era tão magrinha, eu pesava 47 quilos. Por mais que eu comece, não engordava mesmo, né? E aí eu falei, no outro dia, eu vou de carro. Levantei mais cedo, né? E era inverno, aqui em São Paulo faz muito frio. O carro não pegava, porque era álcool. Tentei, tentei várias vezes, até que o carro pegou e eu fui. A mesma situação. As pernas batiam uma na outra. Quando eu chegava, que eu estacionava, eu respirava. Quando eu entrava no carro, aí eu passava o plantão todo pensando que eu tinha que pegar o carro para voltar para ir para o hospital ou voltar para casa. Aquilo era uma angústia tão grande, mas eu comecei. Maria, passa na frente. Passa na frente, Maria. Jesus, vem ao meu auxílio. Me ajuda, Jesus. Tira esse medo de mim. Não deixa eu bater nenhum carro. Não deixa que nenhum carro bata em mim. Me proteja, Senhor. Limpa meu caminho. E assim foi. Enfrentei. Enfrentei. Gente, dali os dias foram passando. Eu fui pegando confiança. Fui pegando confiança. Quando um dia eu me deparei dirigindo pensando, fazendo planos em outras coisas. Aí eu parei. Nossa. Eu estou fazendo plano dirigindo. Não tinha mais medo. Acabou-se medo. Então, meus amigos, eu quis fazer esse vídeo para falar para vocês que enfrente os seus medos. Não deixe que o medo te paralisa. É bom ter medo. A gente tem que ter um pouquinho de medo, porque senão a gente corre riscos também. Mas o medo excessivo faz com que você não ande. Você estaca naquele lugar e não sai dali. Você já pensou? Eu não ia aguentar. Eu ia ter que sair de um hospital. Eu ia ter que ficar num hospital só. E eu precisava daquele emprego. Eu tinha uma filha para criar. Minha filha estudava numa escola que era paga. Então, e eu tinha que dar comida, tinha que dar roupa, calçado, material escolar. Tinha que dar tudo. E tinha um aluguel ainda de uma casa para pagar. Tinha um carro para pagar. Tinha eu. Eu também precisava comer, me vestir. Então, eu precisava muito daqueles dois empregos. E só através de dois empregos que eu ia conseguir todas essas coisas. E ainda era da ansiosa. Eu estudava ainda por cima. Então, eu enfrentei os meus medos. Eu me enfrento até hoje. Até hoje, eu enfrento os meus medos. Tenho medo de muitas coisas ainda. O medo de barata não acabou. O medo de andar de avião também não. Mas eu viajo. Eu entro no avião. Quando eu entro no avião, até ele levantar voo, é uma coisa... Depois que ele está lá em cima, eu fico tranquila. E na hora de pousar também, eu fico angustiada também. Mas por quê? Eu não tinha medo. Numa segunda viagem que eu fiz, uma moça gritava tanto, tanto dentro do avião. E esse avião teve tantos problemas. Teve várias pâneas, porque estava chovendo muito. Teve pâneas. Aí, eu peguei medo. E eu não tinha medo de avião. Foi a partir dessa viagem que eu passei a ter medo de avião. E minha filha também tem. Só que a gente viaja assim. A gente não vai deixar de viajar, de conhecer coisas. Ter possibilidade de conhecer coisas, lugares, por medo. O único medo ainda que eu não enfrentei, e talvez eu não vá enfrentar, porque não é uma necessidade, é de navio. De navio, eu não ando, gente. Eu tenho muito medo da água. Eu acho que eu tenho mais medo, mais medo de morrer dentro do mar, do que de cair de lá de cima. Eu posso até cair lá de cima, dentro do mar, não é mesmo? Mas não sei. Andar de navio ainda não dá. Fui convidada para fazer, sabe, final de ano, que o Roberto Carlos faz aquelas festas lindas, maravilhosas, nos navios. Já fui convidada para ir. Mas não tive coragem. Não tive, não tenho, gente. O muito que eu faço é andar de botinha, só isso. Daqueles, né, que a gente quando vai para a praia, anda de uma praia para outra. O muito que eu faço, atravessar de balsa, é o muito que eu faço. Mas navio, ficar dentro de um navio, não. Esse medo, eu não preciso enfrentá-lo, porque não tem necessidade, não é mesmo? Meus amigos, o vídeo de hoje foi este. Espero ter contribuído com alguma coisa. Espero que vocês tenham visto o quanto é importante a gente enfrentarmos os nossos medos, não é mesmo? Então é isso, meus amores. Beijos e luz a todos vocês. Tchau. 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 Tchau.